Oi pessoal, hoje aqui eu tô gravando com a mamãe, tu vai fazer o que Gabi hoje? Hum, esqueceu? Uma massa branca pra fazer torta de abacaxi, torta de abacaxi, abacaxi, muito bem, então bora lá pessoal! Diga, deixa o like! Deixa o like! Como é o like? Manda beijo pro pessoal! Eita, que beijo gostoso! Diga, eu vou ser uma cozinheira! Uma zoeira! Uma zoeira? Diga, eu vou ser uma cozinheira! Uma zoeira! Quem tá dormindo? Quem tá dormindo? Gleice! Gleice tá dormindo? E tu aqui tá quenando mamãe? É? Diga, bora parar de papinho! Papinho? E vamos botar a mão na massa! Na massa! Botar... 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 A mão... A mão... Na massa! Na massa! Isso aí! Vamos lá! Pessoal, hoje eu não quero chupeta! Bora! Hoje... Hoje... Não quero... Chupeta... Chupeta... Tu vai querer chupeta hoje não? Ela chupeta... Tu vai querer não? Eu chupeta... Não vai querer não? Eu quero chupeta... Não quero nada! Hoje vai ficar sem chupeta porque vai cozinhar a mamãe, né? Uhum... Tá certo? Uhum... Diga, combinado, pessoal! Pessoal... Diga, combinado... Diga, combinado... Pessoal... Hoje... Hoje... Eu... Eu... Não vou... Não vou... Pegar... 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 A chupeta... Pegar a chupeta... Isso aí, gente! Bora lá! Tô aqui com esses abacaxi aqui! Se aparecer esses abacaxi, eu vou tá cortando agora e colocando nesse recipiente, tá? Vou cortar em rodelinhas, né? Em fatias e mostro pra vocês! Que hoje eu vou tá fazendo torta de abacaxi! Acabei de cortar aqui, então, as cascas dos abacaxi e tá aqui a travessa com as rodelas, então bora lá, né? Que eu vou agora preparar a massa da torta, tá certo? E a calda e mostro pra vocês! Bota aí o galfo, tá? Tá botando o galfo aí! Olha, gente! Então, a massa base branca pra fazer a torta de abacaxi... É... Vai ser assim! Eu vou botar dois ovos, três xícaras de trigo, desse aqui tipo 1, tá? É... São duas xícaras de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e uma xícara de leite, tá? Então, vamos lá para o passo a passo! Gente, que os ingredientes da massa eu vou tá deixando na descrição do vídeo, tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, é só ir lá e tirar um print, tá bom? E o passo a passo é só acompanhar o vídeo! Você colocou o que aqui já? Foi uma xícara de leite... Vou colocar uma xícara de leite aqui... E quantos ovos? Dois ovos... Dois ovos... Pode, vida! Posso? É... Tu derramou fora! Tá vendo, gente? Batendo, meu Jesus! Bora botar as outras duas xícaras, né? Botou uma xícara de trigo! Vou falar que eu vou colocar também três colheres de sopa de manteiga, tá? De margarina no bolo! Pode ligar? Pode ligar, liguei o bolo! Pode ligar, Gabi! Ligou? Isso, tá bom! Olha aí, gente, como ficou, né, Gabi? Hoje eu vou estar usando essas quatro formas, tá? Pra fazer a delícia de abacaxi, tá bom? Então, bora lá, né? Eu vou estar fazendo mais massa. E assim que eu botar tudo aqui, eu mostro pra vocês. Agora eu vou preparar a calda e mostrar pra vocês, tá? Como fica bem homogênea, tá? A massa só é bater por cinco, três minutos, depende da potência da sua batedeira, né? Assim que ficar com esse ponto aqui, você pode já desligar, tá bom? O necessário grande, já que eu vou fazer quatro tortas, eu vou estar usando um quilo de açúcar, que é pra fazer as caldas, tá? Que é pra untar as formas, então acho que um quilo, eu acho que é muito, mas eu vou fazer um quilo, tá? Porque é melhor sobrar do que faltar. Eu usei esse açúcar cristal, porque ele é bem branquinho, tá? Então, ó como fica, né? Bem branquinho mesmo, ó. Então, bora lá, né, gente? Preparar a calda. Eu agora só vou levar pra mexer no fogo, tá? Até diluir tudo. Eu não vou adicionar água nem nada, tá certo? Assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês. Você vai mexer sempre, tá? Mexe, mexe, não sai de perto do fogo. Pra não queimar, tá bom? Gente, é só ir mexendo, tá? Pra não queimar. Tá vendo? Tá vendo assim? Como é que fica? Tô mexendo aqui, tá, gente? Assim que ficar pronto, ficar em caldo, eu mostro pra vocês, tá? Olha, não tá queimando, tá certo? Tá em fogo baixo. E a gente vai mexendo só pra não queimar, tá? Ele vira essa cocadinha, mas ele vai derreter, tá certo? Não precisa adicionar água. Olha, gente, como já tá ficando, tá? Tá derretendo aquelas bolas, né, ó? Aquela cocada que tava. E é só continuar mexendo, tá? Gente, já virou em ponto de calda, agora eu vou lá untar as formas, tá certo? Gente, tá aqui as quatro formas untadas. Agora eu vou colocar o abacaxi e mostro pra vocês, tá? Já untei aqui, ó. Já untei, já coloquei o abacaxi, tá? Em quatro formas de tamanhos diferentes, tá? Então eu só coloco no fundo, não coloco ao redor, porque aí na hora de desmontar fica uma coisa mais bonita, tá? E, gente, como sobrou o abacaxi, pra não estragar, eu vou tá colocando na massa. Uma, assim, vamos dizer, em cada massa eu vou pegar uma quantidade boa e bater junto com a massa, tá? Então vai ser outro ingrediente pra massa e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Então, gente, agora eu vou adicionar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou botar aqui, oito rodelinhas, tá? E vou bater agora. Já saiu duas tortas, tá? Eu vou desenformar e mostro pra vocês. E já tem mais duas ali no forno, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis E aí